Para você ligado na Globo, os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm para o campo. E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Estamos em São Paulo, no Morumbi. Bola em jogo para você ligado na Globo, está em jogo, está rolando e a gente vai acompanhar em todos os seus detalhes. Reinaldo, posição legal na observação do Bandeirinha. Teve dificuldade, perdeu a bola. Bateu para frente, a bola está em jogo. Outra bola lançada, parte para o campo de ataque. Daniel Alves. Para dentro da área, a bola. Não pegou bem na bola, reposição para a equipe. Futebol na Globo, aqui é emoção. Volkswagen, é hora de comprar o que vale. Tomou dele, corre atrás e consegue chegar. Ele marca a falta. Eu não fiz nada, ele falou. Tomou o cartão amarelo. Acho que fez um pouquinho, né? Mesmo critério, né? É o jogador que chega atrasado, mas chega com essa parte da sola da chuteira. Chega alto. É a falta de cacuete de marcação, talvez, né? Aquele negócio afoito. Bateu para o gol. Afasta o perigo. Busca no meio, faz o lançamento longo. Boa, bola virada. Ganha o arremesso lateral. Edson. Vai chegar a bola limpa. Aí o time recupera a bola num momento interessante. Chega bem de ladrão ali. Caio diria que as defesas começaram a ganhar dos ataques. Ou as articulações é que estão dificultando a criação das jogadas. Como começou o jogo, né? Com boa perspectiva até. O jogo está disputado, está de boa movimentação, mas tecnicamente caiu um pouquinho nesse momento. Dominou, bateu! Olha que boa bola! E passa azul lindo no ouvido. Rente a trave. Bateu bonito na bola. Olha lá. Vem com o lado de fora do pé. Olha como ela sai. Cheia de curva, cheia de giro. Lisieiro. Reinaldo. Tenta a arrancada. Vai pra cima. Gingô. Ficou. O lançamento feito. Fica entre um lançamento ou um chutão pra frente. Você pode escolher. O árbitro apita o final do primeiro tempo. E o primeiro tempo termina 0 a 0. Um tanto frustrante a falta de chance criada. Não teve pressão. Do outro lado. Bom, pelo menos não passou sufoco. Teve uma ou outra pressão, mas sem sufoco. Fala em jogo pra você. Ligado na Globo. Começou o segundo tempo. Marlo Freitas. Lançamento. Limpo. Bateu! Tietê. Daniel Alves. Aí o Pablo domina. Ó, já jogou esticada a bola pra tentar o contra-ataque. Cruzou. Juanfran. Ele marca a falta. Fez o passe e acabou dando de presente. Agora sim sai o chute. Explode na trave. E aí Marlo Freitas. Tenta a jogada. Lançamento feito. Daniel Alves. Ele marca a falta. Tinha que apresentar o cartão. Dá até pra bater pro gol. Jorginho. Pode até arriscar o chute. Falta dele. Everton Felipe. Abriu pra receber. Voltou pra fazer o corte. Não tem aquela história de ficar ali. Aliás, a expectativa que eu tinha que ficasse até um pouquinho mais recuado. Mas olha só. Avança a marcação. Tenta criar um desconforto ali na saída de bola. A questão é quanto tempo aguenta fazer esse tipo de posicionamento. Chegou perigosamente. É isso, ó. Ele não pensa muito. Ele bate pro gol. Nessa ele não foi tão excelente. Eu falei do corpo a corpo. Fez. No corpo a corpo. Ele resiste. Mas na realidade, ele é um jogador que ele não tem muita visão de jogo. Mas de finalizar. Finalizador mesmo. É obrigado a fazer uma substituição. Juanfran. Agora o árbitro apita. Fim de jogo.